Fala galera, vou mostrar aqui pra vocês Às vezes bate a dúvida E o pessoal Na hora de colocar essas presilhas Elas vem soltas Aqui ó Aqui a presilhinha Como é que ela fica Basta abrir ela aqui E encaixar Tem uma travinha aqui Você encaixa ela aqui A orelhinha Na hora de embutir Já tá travadinho Vou colocar aqui Pra gente fixar No teto do banheiro Esse aqui parece um plástico Bem fininho Mas ilumina bem E aí E aí Tchau.